Senti algo diferente quando te vi na minha frente Não sei se aconteceu contigo, o que aconteceu comigo Foi amor, foi amor, foi amor Quando a minha boca te beijou Eu não consigo nem dormir, pensando o dia inteiro Eu não lavoi minha cabeça, pra preservar o teu cheiro Uma morena do cabelo alisado, da cor do pecado O que me faz tão bem, me deu um cheiro, eu fiquei todo arrepiado Agora Deus me livre, eu não vivo sem Foi amor, foi amor, foi amor Quando a minha boca te beijou Já erramos ao vivo Senti algo diferente quando te vi na minha frente Não sei se aconteceu contigo, o que aconteceu comigo Foi amor, foi amor, foi amor Quando a minha boca te beijou Eu não consigo nem dormir, pensando o dia inteiro Eu não lavoi minha cabeça, pra preservar o teu cheiro Uma morena do cabelo alisado, da cor do pecado Que me faz tão bem, me deu um cheiro, eu fiquei todo arrepiado Agora Deus me livre, eu não vivo sem Foi amor, foi amor Foi amor, quando a minha boca te beijou Eu não vivo sem